Então gente, eu vou mostrar para vocês agora como que a gente vai subir um vídeo para o YouTube e vai fazer todo o trabalho de rankear ele, para ele ser bem sucedido e funcionar e cruzar com o pessoal. Então a gente vai usar um plugin chamado VidQ e mais alguns detalhes que o VidQ vai ajudar para a gente. Vamos lá! A primeira coisa que eu preciso é usar uma extensão do Chrome que chama VidQ. Então eu vou puxar o plugin, ele é uma extensão gratuita e vou colocar a extensão, vou mandar ele instalar no Chrome. Usar no Chrome, vou adicionar a extensão, eu tenho que colocar um usuário e uma senha. Pronto, feito o trabalho e ele aparece esse ícone aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar um usuário e uma senha. Então eu vou usar meu usuário aqui. E vou colocar minha senha. E pronto. Agora observa que ele me aparece algumas informações aqui. Ele me aparece as palavras-chave do vídeo que foram usadas, as palavras-chave do canal, e o que eu preciso usar para poder rankear no SEO, na busca, para que a busca seja a melhor possível. Essa é a estrutura do vídeo aqui. E agora o que a gente vai fazer? A primeira coisa, depois que você tem que ter a extensão, é você subir o vídeo. Então eu tenho uma maneira aqui, eu vou colocar criar um vídeo e vou enviar o vídeo. Então é ideal que o nome seja exatamente o mesmo nome do título que você coloque no YouTube. Por quê? Porque ele, mesmo que você coloque o mesmo nome, ele identifica mais fácil. Então o que eu vou fazer? Eu geralmente copio o caminho do local que está e mando enviar vídeo nesse ícone aqui. Enviar vídeo. Estou mostrando o processo que eu mais gosto, tá gente? E vou clicar no caminho e vou colocar aqui, ó, venda mais com a técnica McDonald's. Então agora eu tenho que aguardar ele a subir, tá? Ele vai pedir a descrição, então você vai montar uma descrição. A descrição pode ser montada depois, eu vou deixar desse jeito, tá? Vamos lá. Eu vou, miniatura, eu vou subir depois, playlist, eu vou colocar depois. O ideal é que tenha uma playlist, então eu vou colocar aqui, ó, esse é da canal da Bárbara, eu vou colocar relacionamento, entendeu? Ou técnicas de conquista. Quando eu coloco isso, você vai ver que tem uma listinha lá que ele indica, tá? É, o que eu indico aqui, o que ele indica. Então isso aqui é uma playlist, tá? Então eu tenho que criar, criar playlist, técnicas de relacionamento. Visibilidade, eu posso colocar pública, privada, eu vou colocar pública. Isso aqui é do, isso aqui é da playlist, tá? Se a playlist é pública ou é só para você. Mandei criar. E concluí. É para crianças ou é conteúdo adulto? Então, se eu colocar conteúdo, não é conteúdo para crianças, ele vai poder falar mais abertamente de sexo, esse tipo de coisa. Vou colocar não, não é para crianças, tá? Ele vai ajudar alguma coisa de segmentação. Mais opções. Promoção paga, não. As tags a gente vai ver um pouquinho depois, tá? Que a gente vai usar o vídeo aqui. Eu vou colocar próximo, eu vou complementar algumas coisas depois. Elementos do vídeo. Tem o adicionar uma tela final, a gente vai colocar depois, tá? A visibilidade, eu não vou publicar agora. Vou colocar não listado, ou eu poderia programar para uma determinada hora, tá? Que é o estreia. Então eu vou colocar não listado. Ou programar, eu poderia colocar uma programação para um dia específico. Eu vou mandar, e agora ele vai processar, ele vai subir o meu vídeo para o YouTube. Gente, então o vídeo está aqui, tá? A primeira coisa que eu vou fazer antes de continuar é sair desse modo. Eu não gosto do modo, normal eu gosto do modo clássico. Então a gente vai mudar para a versão clássica. Vou pular essa etapa. Ele vai vir para esse modo aqui. Nesse modo, eu vou adicionar, eu vou colocar aliás no modo editar, perfeito? No modo editar, eu tenho algumas informações. Então eu tenho a descrição. Ó, nesse vídeo, geralmente a descrição, eu vou colocar aqui ó, YouTube. Vamos fazer algumas coisas usando o YouTube, tá? Venda mais com a técnica Mac Donalds. Perfeito. Beleza. Ó, mesmo título que eu. Esse é o número 1 que está ranqueando, que é o título mais próximo. Então agora eu tenho que olhar uma outra coisa. Eu tenho que ver ó, 4.4 mil visualizações. É, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo isso e eu, então eu vou ver o que funciona mais. Então tem algumas coisas relevantes que eu tenho que ver quando eu estou escolhendo o nome. Tipo assim, o número de, que é o tamanho, 111 assinantes, 77 visualizações, 9 meses. 70 mil assinantes, 4 mil. É legal ver a relação do tamanho do canal com o sucesso que ele faz. Por quê? Porque de acordo com, é claro, isso aqui não tem nada a ver, tá? Então o que acontece? De acordo com o que eu olho aqui na segmentação, eu vou mandar cruzar um vídeo meu, um vídeo interessante. Vamos dizer que eu queira cruzar com esse vídeo aqui, tá? E é por isso que a gente colocou o vídeo e quê? O que que tem no vídeo e quê? As tags que ele tem do vídeo, tá? Então eu poderia copiar essas tags aqui, ó, copiar tags para a área de transferência. E eu colo, é claro que eu vou colocar algumas pertinentes. E eu vou colocar aqui, ó, em tags, eu coloco algumas, ó. Por exemplo, ele está tentando trazer o pessoal do ArrinoD, Cosméticos. Então eu vou colocar as tags que fazem sentido para mim. Tem como eu salvar algumas tags que a gente vai ver depois. Eu vou colocar as tags aqui. Eu vou copiar as tags de novo que a gente tinha visto, que eu copiei. Então eu copio as tags, jogo as tags para cá. O que que significa? Que eu vou estar cruzando esses meus vídeos com um vídeo que eu quero concorrer. Vamos dizer que eu tenho um concorrente, eu estou fazendo McDonald's e Burger King. Eu posso colocar o McDonald's para concorrer com o Burger King. Basta eu olhar as tags, vamos dizer, vamos dizer que esse seja do McDonald's. Eu sou do Burger King, eu quero copiar, concorrer o Burger King com o McDonald's. Então pode pegar as mesmas tags e tentar ranquear. A descrição, geralmente a descrição pode ser uma descrição simples, tá? Mas aí você coloca, por exemplo, uma chamada. Poderia ser muito mais técnico de forma simples. Vamos dizer que eu poderia colocar uma descrição pequena. É legal você escrever a sua. E aqui você, se tiver algum curso, tiver alguma informação mais. Desculpa como vender mais, três formulos, como sei o que. E aí você vai vender o seu produto aqui, tá? O que que eu indico? Não fique inventando nada não. Você vai pegar e reestruturar de acordo com o seu negócio. Mas não precisa ser, vamos dizer assim, puristas, aquele seu gênio da lâmpada não. Claro, gasta um tempo para fazer o trabalho bem feito. Esse é o básico, entendeu? Só que eu vou mandar salvar alterações aqui, a gente vai ver alguma coisa. Mas, eu tenho a miniatura que eu tenho que subir, que é importante, que é o thumbnail. Nesse caso aqui, ele vai estar limitado. Por quê? Ele não vai me definir como miniatura, eu posso escolher qual que é. Porque eu acredito, ó, sua conta ainda não está qualificada. Se fosse uma outra conta que eu poderia usar, eu clico no ícone aqui e mando carregar a minha capa, que geralmente já vai estar separada na mesma pasta do vídeo. Está vendo aqui? Ele lembra tudo que você pode fazer para poder ranquear o seu vídeo melhor. Aqui eu tenho a tela final. Deixa eu colocar salvar alterações. Outra coisa, eu vou abrir o vídeo em uma nova janela e vou colocar aqui, ó. Coloquei aqui. Então, o que acontece? Eu estou com o vídeo aqui, vamos dizer, esse não é bem personalizando. Mas eu geralmente, você vai se inspirar na descrição e vai colocar os cursos ou a identidade visual que você tem. Então, é claro, vamos dizer que você já tem um canal, chama Estúdio Online, que é o nosso caso. Você vai pegar aqui e vai ver um vídeo consistente. Vai ver, ó, nesse vídeo, olha só como que é escrito. E aqui, ó, Direitos Reservados de Criação. Curta esse vídeo. Aí você vai seguir, geralmente, as informações genéricas que você vai colocar. Ó, visite o site. Ó, não esqueça de ver nosso site online. Aí manda para ele, faz tudo certinho. Então, o que você vai fazer? Você vai jogar a descrição e seguir o modelo aqui. Nossa descrição aqui. Beleza? Então, você vai seguir o padrão, tá? Vai colocar listado ou você pode programar para uma data ou privado para ninguém ver. O listado, gente, a diferença, o público é para todo mundo, não listado. É para algumas pessoas, se você mandar o link. O privado é para ninguém e o programado é para uma data específica, tá? Para você ranquear bem o vídeo, você segue isso aqui. Então, ele falou, adicione a playlist. Então, você vai adicionar a uma playlist específica. Então, agora, o que é importante? Tela final, cards e legenda. Tudo isso ajuda a ranquear. São pequenas coisas que você vai fazer que vai ajudar a melhorar o seu ranqueamento no YouTube. Então, tela final, o que é? A tela que aparece no final do vídeo. Deixa eu pôr aqui. Vamos ver se está com tela final. Aqui ele avisa, ó. Está vendo? Eu tenho tudo, ó. Eu tenho aqui, ó. Cartões, tela final. Então, o que é a tela final? Quando chega aqui no final, é interessante a gente ver. Ele aparece três... Ele aparece até a linha final. Está o nosso trabalho finalizado. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados que em breve postaremos mais um vídeo. Pronto. A tela final é isso aqui, gente. Os cards é isso aqui, ó. Que vai aparecendo. Dei estúdio online. Deixa eu ver aqui. É porque eu não sei o ponto que está o card. Mas aí a gente vê e a gente vai entender. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou adicionar um elemento que são meus cards. Então, o que eu vou fazer? É criar vídeo ou playlist, inscrições e canal. Então, geralmente, eu faço o seguinte. Criar... Eu vou colocar o vídeo mais recente, sem ser esse. Então, eu criei um elemento, ó. Vídeo mais recente. Esse é um. Jogo para cá. Igual aquele que você viu. Adicionar inscrições no canal. É essa a bandeirinha aqui, a logozinha. Então, aqui, quando o cara clica aqui, é para se inscrever no canal. Adicionar elemento. Aí, eu posso escolher também um vídeo, ó. Vídeo ou playlist. Eu posso colocar melhor para o espectador ou escolher um vídeo relacionado a ele. Vamos dizer que você vai fazer uma sequência. Vídeo 1, 2 e 3. Então, você pode fazer um link entre eles aqui no final do vídeo. Então, geralmente, eu personalizo mais ou menos assim. Afinal, isso ajuda a ranquear. Por quê? Porque você vai terminar um vídeo. Você vai já dar sugestão, outro vídeo para o seu cliente. Tá? E o card. Eu vou dar um salvar aqui. O card. O que você vai fazer agora? Iluminados e iluminados. Você vai pegar, adicionar card e você vai puxar a mesma coisa. Vamos dizer o seguinte. Ah, então eu separei um vídeo para você, esse vídeo aqui. A diferença do card é que você pode pedir, por exemplo, eu escolho um vídeo qualquer ou uma playlist, eu crio um card e a diferença é que você pode colocar no tempo que você quiser. Então, vamos dizer que eu falei, ah, então assiste esse vídeo. Eu arrasto para o local e coloco o meu card. Ou eu coloco algumas sugestões também para aparecer enquanto estiver rodando o vídeo em determinado ponto ou em determinados pontos. Tá? Essa é a diferença. E a legenda, para a gente fechar, eu posso gerar uma legenda automática, pelo menos. Tudo isso ajuda. Então, eu recomendo usar automática para você não perder tanto tempo. Então, gente, essa é a base para que você possa fazer o ranqueamento adequado no YouTube. Para que você possa começar um canal de sucesso já cruzando com os players necessários. Então, vamos dizer, você tem algum cara que detona no YouTube, cruza com ele e tenta pegar um pouco do trabalho dele. Essa é a base e não deixa de preencher nada. Eu vou voltar agora. Eu salvei. Eu vou colocar em vídeos agora. E vou mandar ver esse vídeo aqui, que a gente acabou de fazer. Eu apertei CTRL e cliquei para ver esse vídeo aqui. O que ele vai fazer? Ele vai me mostrar aqui o que pode estar faltando. Vamos ver se a gente esqueceu alguma coisa no ranqueamento. Ele está falando, olha, tornar público, eu tenho que deixar, compartilhar no YouTube e responder um comentário recente e faltou um cartão. Para mim, eu coloquei cartão. Então, eu teria que ver. Eu posso não ter salvado. Então, gente, o grande segredo, tanto o TubiBuddy quanto o vídeo aqui, ele tem essas sugestões. Então, o grande segredo é você ter paciência para preencher aqui. Se você pegar aqui o vídeo aqui, ele vai te falar, por exemplo, se o número, está vendo, 273 de 500, o ideal disso é você continuar as sugestões. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar Tutorial Lightroom, curso de fotografia. Ele está dando sugestão. O ideal é você chegar ao mais próximo do tamanho que ele te pede aqui, do número de caracteres. Então, aqui ele fala, contagem de tags, 5 de 5, volume de tags. Então, o ideal é você preencher esse vídeo de acordo com o que você quer. E a palavra-chave também, eu tiraria a aula 15, claro, seria personalizando o seu Lightroom. O ideal é você seguir o que ele vai te falando. É você ler o VidQ ou o TubBuddy, porque ele vai te dizendo tudo o que você tem que fazer aqui, o que pode ser melhorável. Esse aqui, eu não sei se é o TubBuddy ou o VidIQ. Os dois são parecidos, eu gosto de usar os dois. Mas isso aí vai depender. O importante é que você consiga fazer isso aqui e siga isso aqui, a palavra-chave na descrição. Então, o ideal é que você siga isso aqui e corra para poder conseguir a maior pontuação que você tem aqui.